Como funciona as linhas do tempo em The Flash? Lembrando mais uma vez, especificamente em The Flash, mas se aplica relativamente da mesma maneira em Lendas do Amanhã. Vai deixando seu gostei para estar me ajudando, crescendo cada vez mais o canal, inscreva-se para chegarmos a 100 mil inscritos, acompanhe os vídeos, os shorts e agora, bora lá! Bom, caso você não viu, eu trouxe já um vídeo mostrando todas as linhas do tempo da série, cada alteração que parte para a próxima linha do tempo. Então temos que entender o conceito de linha do tempo de The Flash, qual é o esquema. Podemos considerar representar de duas maneiras. A primeira é a mais principal, a representação lógica de alteração temporal, em filmes, séries, quadrinhos, que é uma alteração sobre escrever a linha do tempo à realidade atual. Então, seguindo com essa primeira representação, o Flash e o Reverse voltaram para o ano 2000, o Towne queria matar o Barry criança, diferente dos quadrinhos, ele tinha uma convicção em matar o Flash quando criança, o que nos quadrinhos ele depende fortemente da existência do Flash. Não que no Arrowverse não, a gente viu que claramente ele precisa do Flash, mas se ele estava convicto em assassiná-lo quando criança, eliminando todo o futuro do Barry por completo, ele iria sair ileso de alguma maneira. Ou talvez ele não tinha tanta certeza, ou estava disposto a ser afetado de alguma maneira, mas não ficando preso, especificamente preso no passado. Então, ele não conseguiu matar o Barry, mas ele pensou que uma tragédia poderia eliminar o Flash da existência, matando Nora Allen, sua mãe. Então, ele faz e segundos depois, ele fica preso no ano 2000. De fato, a morte da Nora não levaria o Barry no ano 2020 receber os poderes. Não existiria o motivo do Towne ter replicado o acidente do Flash em si. Então, ele fica preso no passado, e a única maneira dele voltar ao seu futuro, recuperar a sua velocidade, era trazer o Flash de volta, o que ele não queria. Ou seja, o que aconteceu? A alteração foi a morte da Nora. No futuro, o Barry não seria o Flash. Então, o Flash Reverso foi afetado porque ele depende do Flash, o gerador da força de aceleração. Então, essa alteração se aplicou na linha do tempo, normal, lógico. Aí depois, o Towne vai fazendo as alterações necessárias, matando o Harrison Wells e a Tess Morgan, adiantando o Star Labs em 2013, liberando uma terra escura de propósito, e o Barry é atingido pelo raio em 2013. Olha quantas alterações na linha do tempo. O destino do Flash foi apagado, matando a Nora. O Towne depois mata o Harrison Wells, que é quem cria o Star Labs. Então, a linha do tempo deve ter também fraturado um pouquinho. Vai que ele mata o responsável, mas nem consegue replicar, tá ligado? Foi bem perigoso, mas ele consegue, e tudo que foi em 2020 foi agora em 2013. Ele reacendeu os meto-humanos e, principalmente, o Flash mais cedo. Então, ainda era a linha do tempo original. A gente fala linha do tempo original por ser a linha do tempo que vai gerar as alterações futuras. Mas o termo mesmo é que sempre é a linha do tempo sendo alterada. A alteração vai comendo a linha do tempo, mudando. Então, essa é a primeira representação, pessoal. A lógica é a mesma. Vamos partir agora para a segunda. Mas é sobre. A alteração se aplica justamente, logicamente. Calda alteração que você vai fazendo, vai se aplicando. A segunda, a gente representa como uma nova linha do tempo se formando. Graficamente, que ela se divide após a alteração. Como eu disse, é a mesma lógica. Só muda o jeito que vemos, a representação. Então, com essa segunda representação, o Towne matou a Nora e aí a linha do tempo se dividiu. Fazendo com que a linha do tempo antes da alteração fosse apagada, dormida. Mas você ainda está sobre uma linha do tempo. Praticamente é isso, pessoal. Maneiras diferentes de representarmos. Que cada alteração é uma linha do tempo nova. E você pode escolher como enxergar isso. A linha do tempo foi alterada e você escreve demonstrando que a alteração sobrescreveu a própria realidade em uma única linha do tempo. Ou você escreve demonstrando que a alteração sobrescreveu a própria realidade se dividindo para uma nova, justa linha do tempo. Onde a anterior foi drenada, alterada. Mas você já está sobre novas possibilidades de acontecerem coisas diferentes. Entenderam, pessoal? Sim, usei palavras diferentes aqui na segunda para ficar justamente claro. Mas é a mesma lógica, o mesmo sentido, o mesmo destino. A alteração temporal afeta a linha do tempo. Muda o futuro, se você estiver alterando o passado. Aí você só escolhe como quer ver, como quer representar. Para quem prefere a segunda, praticamente é assim então que fica conforme a morte da Nora adiante. Cada alteração vai se dividindo para uma nova, próxima linha do tempo. Mas não que o ponto que você veio foi apagado, apagado e você não pode mais voltar para ele. Só está representado de uma maneira. Ainda seguimos sobre a linha do tempo. Linhas do tempo. Para quem prefere a primeira, praticamente é assim que fica conforme a morte da Nora adiante. Em vez de representar cada alteração se dividindo em uma próxima linha do tempo, aqui se representa graficamente em uma única linha do tempo, onde cada alteração vai mudando conforme o seu ponto de saída. Sim, você pode estar pensando então, que desgraça realmente são as ramificações no ano 2000, né? Bom, vamos usar a segunda representação para ficar mais claro. Como eu vou falar sobre esse momento, vou ter que pular já direto as linhas do tempo, ok? Mas saiba que já tem outras alterações até acontecer o Flashpoint. Assim, antes do Flashpoint, tem o resquício do tempo do Barry e ele voltando para 2014. O que é um exemplo bem legal também que eu vou falar depois. Só vou pular direto sobre ano 2000, ok? Ano 2000. O ano 2000 estava assim, sem alterações, normal, natural, original. Aí vem a primeira ramificação e alteração. Então agora estamos na linha do tempo após a alteração. Depois, a próxima ramificação não foi uma alteração. Ou pode até ter sido. Porque o Flash original impede o alternativo, por o alternativo estar aí agora. Então, o Barry alternativo é impedido pelo Barry original ramificado. Porque primeiramente só tinha o original e o Taune. A próxima ramificação é a criação do ponto de ignição. Onde o Barry salva a Nora e ele volta para o presente dele como se sempre tivesse sido assim. Então, a linha do tempo estava daquele jeito até então. Que já era uma alteração e estava seguindo adiante. Aí o Flash alternativo, que é o Barry dessa alteração. Um novo Flash. Uma versão dividida do passado. O Flash original reacendido mais cedo. Ele altera a alteração, salvando a Nora. Mas não recria a linha do tempo original. Isso é para vocês entenderem de vez agora que a lógica é a mesma. Apenas gráficos diferentes. O Flash original devidamente já se foi. Mesmo que de fato as linhas do tempo pós-crise se foram após Armageddon. Quando a Nora morre na primeira alteração de todas, o Flash já foi afetado. Porque se o Taune foi afetado, é porque o Flash foi. E não se sabe ao certo como usar esse afetado. Se ele perdeu os poderes e ficou bugado em outro período temporal só como o Barry Allen. Se ele foi apagado por completo, inteiro. O que esse eu acho meio provável. Eu até gosto de pensar que tipo assim. Ele entra no fluxo do tempo. E em segundos ali pra ele né. Já se passaram os 13 anos desde o momento onde ele estava. Aí ele se desfragmenta e se reacende no seu eu de 2013. Pra quem não entendeu, é que mesmo sendo lógico. E eu falo várias vezes aqui no canal. O Flash de 2016, ele pode fazer com que o original voltasse ao seu futuro, não é? Mas aparentemente não. Ou não sabemos. E não tem como argumentar muito. Mas o mais forte é o não pessoal. Sabe por quê? Porque o Flash alternativo, como já dito, não é o Flash original do passado. Todo o futuro original foi alterado, reescrito. A realidade que estamos vendo é desde a morte da Nora até então. Demonstrando claramente a própria lógica de alteração temporal. Então, mesmo com a força de aceleração viva após o Taunet trazer o Flash e ver as futuras ramificações no ano 2000. Mesmo com dois Flash ali, mais o original. O original pega ele criança e vai embora. E se foi a mesma causa do que foi na primeira ramificação. É uma realidade. Apenas mais ramificações. A representação de divisões faz a gente pensar que 1000% é uma nova, nova, outra, outra linha do tempo, tá ligado? Quando na verdade é a própria timeline a mesma realidade onde estava, que foi alterada. Então, quando o de 2016 impede a Nora de morrer, reescreve toda a realidade, assim como todas as outras alterações. Se você entende que era assim, aí com a morte da Nora, isso se foi. Aí é reacendido, novas alterações. Agora é assim. Esse é o Flash. Essa é a realidade agora. Star Labs em 2013. Joe West como pai do Barry. É assim agora. Então, o ano 2000 agora vai depender do Barry, que é desse ponto fixo que foi formado. Um velocista altera toda a realidade na sua Terra. Não que não existe linhas do tempo alternativas. Existe. Que são cada alteração que altera o presente adiante. Você foi ao passado, mudou, voltou pro seu presente modificado. E você pode voltar de novo naquele passado que você já voltou. Onde vai ter já o seu eu que estava lá. E você chegará lá sendo o segundo. É uma nova linha do tempo. São termos. As alterações sobrescrevem a realidade na qual está, que futuramente podem ser acessadas. São consideradas outras linhas do tempo já. Então, naquela que o Barry de 2015 volta para 2014, ele altera, interage e quando ele volta pro presente dele, está justamente modificado. Como se ele tivesse vivido isso em 2014. Como se ele tivesse recebido um dele do futuro quando ele estava em 2014. E aí você escolhe como quer ver. Dessa primeira representação gráfica ou da segunda. Entendem? Basicamente. O ponto de ignição. Por que que foi forte? Sobrescreveu toda a realidade que já era uma realidade alterada. Que foi alterada. Aí estava tudo justamente diferente. Nora viva. Henry vivo. Flash era o que de Flash. Star Labs veio mais cedo também. Veio várias, algumas coisas por conta da linha do tempo anterior. Que já era uma outra linha do tempo. Aí quando consertado, mais ramificação. O Flashpoint ficou 3 meses vivo. Aí obviamente quando restaurar, que deu tempo né. Que bom que deu. Mas não estaria, não estava perfeitamente como estava antes. Entenderam pessoal? Volte o vídeo quantas vezes forem necessárias. Assista outros vídeos. Não tenha medo, vergonha, receio de perguntar alguma dúvida. Não se sinta burro por perguntar. Se sinta burro por querer ficar com a dúvida na mente. E achar que quem sabe é o nerdola, é o cringe. Se permanecer assim, o futuro dessa geração será bem triste. Espero que tenham gostado, entendido. Acompanhe os shorts, os vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. E fui.